Música A Toridade Nacional Expo Dubai Timor-Leste realiza discussão com o setor privado com a resultado Expo Dubai Reunrua Ronulo. Baseado na resolução do governo Número Ronulo para Reunrua Sanulo Recensia O primeiro alteração governo Número Ronulo Recensito Barra Reunrua Ronulo O segundo alteração Lirúcio Resolução Governo Número Tolo Barra Reunrua Ronulo Recensia O primeiro alteração governo Número Ronulo Recensito Barra Reunrua Ronulo Nomeia Ministro Turismo Comércio no Indústria Número Presidente Autoridade Nacional Expo Dubai Timor-Leste Número Tolo Barra Reunrua Ronulo Recensito Barra Reunrua Ronulo Recensito Barra Reunrua Ronulo Recensito Barra Reunrua Ronulo Recensito Barra Reunrua Ronulo Ministro Turismo Comércio no Indústria Número Presidente Autoridade Nacional Expo Dubai Timor-Leste Criar a Comissão Organizadora que apresenta Timor-Leste e a Expo Dubai Riunrua Ronulo Também é o objetivo que se encontrou, né? O objetivo no comentário que se setor privado será Conhecer o objetivo no resultado Expo Dubai Antes apresenta relatório final para o Conselho Ministro O objetivo é o Expo Dubai e a promoção e o marketing Que está lá diretamente e vai para a caracatua Reduz o que é imediato e o itinerário Mas ainda não é nessa fase O ensa para a promoção A gente busca o investidor no itinerário Enquanto o investidor retenerá em maio O envolvimento, participação O cidadão timorense E ainda não é uma condição Ainda não é que o Itabuca Ainda não é que o Itabuca Ainda não é que o Itabuca O coordenador-geral Anetel Haktuir Participação e a Expo Dubai No dar investimento timor-leste E a área importante balun Nebe-Governo precisa desenvolver E tem a área errada Nebe-Macorim menciona E tem a área de turismo Na hospitalidade Segundo, agricultura, pesca Terceiro, conectividade, transporte, aérea, marítima, logística e comunicação Quarto, petróleo e minerais Para a dobelhamento tem que ser livre Se diplomacia e economia São instrumentos ou meios Para a dobelhamento em relação à diplomática O governo tem um papel importante Para o desenvolvimento Para a área limana Para além de Itabuca Precisar de investidores estrangeiros Para a dobelhamento E também estimula E tem investidores nacionais Para transformar Como sejam em negócios Ou sejam em companhia Ou sejam em atividades Projeto Ou sejam em orientação Para investimento Recomendação Você resultado Discussão Sugereba governo Timor-Leste Ato convida Leurai Emirado Árabe Unido Mais visita Timor-Leste Pode estabelecer Missão diplomática Emirado Árabe Unido Timor-Leste E Abu Dhabi Conaba Diplomacia Economia No Fraternidade Humana Leopoldina de Carvalho Dilma Suzete E GMN